Olá, internautas! Quem tá aqui com a gente é a Aline Weber, a top brasileira que agora virou atriz do Tom Ford. É isso, Aline? É isso. Eu fiz uma participação do filme do Tom Ford, Single Man. No Brasil chama Direito de Amar. Já passou, vai passar? Você sabe como é que tá isso? Não, já passou e já tá inclusive em DVD também, já nas locadoras. Inclusive aqui no Brasil? Inclusive no Brasil. O seu personagem, como é que é? Meu personagem se chama Lois, ela é uma estudante e ela tem um namorado que é estudante também. E o meu namorado, ele começa a gostar muito do professor, porque o professor ele é muito inteligente, um homem muito culto e muito vivido. Então ele começa a esquecer um pouco de mim e começa a sair muito com o professor. Então eu começo a suspeitar, assim, achar alguma coisa estranha. Mas o filme é drama. Você, Aline de estar começando a atuar agora, né, você é uma top de muitos trabalhos de destaque. Eu tava conversando agora com o seu agente, ele contou que você abriu o desfile da Balenciaga. Isso, eu abri já pela segunda vez e eu pintei o cabelo até pra eles também, que eles pediram. E tá super bacana, assim, com eles. Adoro eles, me tratam super bem todos. É uma família já. Você sempre foi loura, né? Eu já sou loura, mas agora tá, tipo, branco, né? E você pensa em, você tá com 22 anos, o que você pensa, você ainda tem uns bons anos de carreira, enfim, ainda tem muito trabalho pela frente. Mas depois, você pensa em atuar mesmo como atriz? O que você planeja? Não, já me perguntaram isso, assim, eu quero focar mais pra modelo mesmo, assim. Se pensar algum convite, alguma coisa, de novo, o Tom Ford, que eu vou falar que ela vai fazer um segundo filme agora, eu até faço, mas assim, eu correr atrás eu não quero. Não é uma coisa que eu quero, sabe? Me dedicar a ser atriz. Pelo menos... Participação, ok, mas assim, ser atriz, o filme inteiro ali, não é a minha praia. Uma curiosidade, lá fora, porque você tem um tipo um pouco distante da típica brasileira. É. Acham que, o que que dizem que você é? Sueca? É, não, acho que alemã, já ouvi falar alemã, já ouvi falar russa, sueca também já ouvi falar, é mais ou menos isso. Mas brasileira, eu sempre fico em choque, assim, que gringo tem uma imagem que brasileiro é tipo carnaval, assim, é mulato, né? E com samba e tal, e aí quando uma pessoa mais, aparentemente mais europeia aparece lá, eles não acreditam, assim. Você mora fora já há algum tempo, né? Fora do Brasil. Aham. Você pensa em voltar a morar aqui ou pretende continuar pela Europa, Estados Unidos? Não, agora eu tô morando lá, pretendo morar mais alguns anos, mas é, pro futuro, eu quero, pretendo morar no Brasil. No Rio? Num outro lugar de praia, mas eu não vou falar ainda não. Mas é uma praia também, já tá tudo, já sei aonde. Vai se esconder no meio, numa praia deserta? Não, no deserto não é, bem conhecido até. Florianópolis, eu diria. Hum, não sei. Eu acho que eu matei a charada. Aline, quero te agradecer demais a entrevista. Muito obrigado, boa sorte aí no seu trabalho de modelo e quem sabe de atriz, né? Né, vamos ver. Então tá, obrigada a você também, foi um prazer. Imagina, obrigado. Até mais. Até mais. Jornal do Brasil no Fashion Rio 2012. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.